Atenção para a notícia que vou passar pra você agora, atenção, em Itabaiana, a promotora de justiça Alana Raquel Monteiro expediu recomendação ao município para que o matadouro somente seja reaberto quando tiver todo o licenciamento da DEMA, Vigilância Sanitária e Endagro. Durante a audiência, o prefeito Valmir dos Santos Costa, o Valmir de Francisquinho, se comprometeu cumprir essa recomendação. Atenção, olha, de acordo com o Endagro, com base no projeto apresentado pelo município de Itabaiana, o valor estimado para reabrir o matadouro com todas as licenças varia entre 8 e 10 milhões de reais. É muito dinheiro. Em Sergipe, todos os matadouros municipais foram fechados depois de uma operação conjunta dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Apenas dois frigoríficos particulares, privados, têm autorização para o abate de animais. Um no sul do estado, aliás, um no norte do estado e outro no Agreste. Em todo o estado de Sergipe, dezenas de marchantes e fateiras ficaram sem trabalho depois dessa operação, que é um assunto que tem sido debatido muito, inclusive aqui na TV Atalaia.